De novo, Amadeu, falo agora da sede do DETRAN do Piauí. Essa paralisação foi realizada pelos servidores terceirizados, estão insatisfeitos com alguns problemas, tanto com relação a salários atrasados, quanto a serviços de estrutura, coisas básicas, como água, por exemplo, eles têm reclamado e o que tem faltado. Nós, inclusive, chegamos a ouvir um dos terceirizados, é o Luiz Washington, que a gente vai acompanhar agora, ele falou quais são esses problemas que os terceirizados têm encontrados aqui no DETRAN. Vamos acompanhar. Olha, meu nome é Luiz Washington, eu trabalho aqui há 35 anos, eu nunca vi, eu nunca vi um descaso desse jeito, até a água está faltando. Eu digo isso porque eu estou aqui dia a dia, os terceirizados sem receber dinheiro, você está dizendo? Aí o que acontece? Antigamente tinha tudo isso, há um ano atrás, hoje não tem mais nada. Eu deveria ter um bom senso, não era ir resolver, porque muita gente vem do interior para resolver as coisas que aqui não resolve. Agora, nesse exato momento, a Mandeu ainda tem algumas pessoas sendo atendidas, a paralisação não foi completa, existem algumas pessoas que estão trabalhando, ou seja, o serviço pode ser um pouco mais demorado em razão dessa problemática, dessas reivindicações que os terceirizados estão fazendo. Aqui ao meu lado está o Roberto Jacó, que é o diretor administrativo financeiro do DETRAN, e vai explicar para a gente, diretor, qual é o problema, por que que há essa insatisfação dos terceirizados. Boa tarde. Boa tarde. O pagamento dos terceirizados foi providenciado hoje, das firmas terceirizadoras com quem o DETRAN se relaciona. Então, nós acreditamos que até o final da semana, todas as firmas deverão estar repassando para os seus funcionários o pagamento relativo ao mês de novembro, que é o que está em discussão. Há também algumas reclamações que vão além, como por exemplo, falta de água, reclama de falta de cafezinho. Eu ouvi alguns servidores falando que é até falta de papel, por exemplo. Isso realmente está acontecendo? Quanto à falta de água, tem uma falta na região aqui da Redenção e outros bairros da Zona Sul de Teresina, que nos afetou também. Quanto à falta de cafezinho, isso aí são limitações orçamentárias que a gente tem. Nós estamos no final do ano e são coisas pontuais, de pequena monta. Está um prazo ou uma perspectiva de regularização desse serviço, por exemplo, quer dizer, o senhor falou agora que foi feito o pagamento com relação aos salários. Isso pode acontecer novamente? Pode haver algum atraso? O DETRAN enfrenta dificuldades financeiras? Não, o DETRAN não enfrenta dificuldades financeiras. Durante o ano de 2015, com esse pagamento que está sendo feito hoje às firmas terceirizadoras, teremos pago 11 meses do que é devido a elas. Com o devido cuidado de examinar se todos os compromissos contratuais estão sendo cumpridos, se todas as certidões são apresentadas, se todos os pagamentos aos seus funcionários estão sendo feitos nas contas dos funcionários, isso demanda mais tempo. Mais cuidado com a prestação, com o pagamento das contas. Mas está sendo normal. Tá bom, então a gente agradece a participação do Roberto Chacó, que é diretor administrativo financeiro do DETRAN, e ao todo, servidores terceirizados, somam cerca de 300 funcionários no DETRAN em todo o Piauí. Amadeu? Amadeu? Amadeu?